Esse é o SafeStorce e a gente vai falar de uma pisada da bola da Microsoft enorme. Ela sofreu um ataque recentemente em que um ator conseguiu comprometer o e-mail de toda a diretoria executiva da Microsoft. O cara conseguiu ler e-mail de todo mundo. Imagina a dor de cabeça disso. E nesse ponto que ele estava, nada garante que ele não comprometeu outras coisas dentro da Microsoft. Poderia ter tentado outros ataques ali dentro. Pode ter conseguido, né? É um ataque seríssimo esse do comprometimento da diretoria executiva da Microsoft. Vamos entender a lambança que foi feita pelo pessoal aqui. Essa notícia foi sugerida por Um Dia Eu Me Converto e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no safesorts.com, safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, então o que aconteceu? A Microsoft teve um grande ataque que foi anunciado por eles. E eles de propósito anunciaram de uma forma meio confusa, né? Porque a coisa foi uma lambança tão grande que eu acho que eles ficaram com vergonha de contar o que realmente aconteceu. E o pessoal aqui acabou chegando nessa... tirando a limpo esse troço e descobrindo que realmente foi uma lambança enorme. Olha só o que a Microsoft falou. Um ator de ameaças, Midnight Blizzard, comprometeu uma conta de usuário para criar, modificar e permitir gerar permissões numa aplicação OAuth, que então foi usada para esconder atividades maliciosas. O mau uso do OAuth também permitiu que esses atores tivessem acesso a outras aplicações e mesmo se eles perderem o acesso inicial à conta comprometida. Midnight Blizzard, que é o nome do OAuth... eles dão esses nomes, eles não sabem quem é a pessoa que fez o ataque, né? Mas eles criam esse nome para ter uma relação, né? O OAuth conseguiu gerar o acesso inicial, identificar e comprometer uma conta de teste OAuth que tinha acesso elevado ao ambiente corporativo da Microsoft. O ator, então, criou um código malicioso, uma aplicação maliciosa OAuth e esse novo usuário criou, deu acesso a essa aplicação ao ambiente corporativo da Microsoft e a partir daí o ator de ameaças conseguiu ler, né? Conseguiu usar essa conta Legacy de teste OAuth para ter acesso a todos os mailboxes da diretoria da Microsoft. O cara conseguia ler todos os e-mails. Não está claro se ele conseguia fazer alguma coisa mais do que isso, alterar alguma coisa, mandar um e-mail, mas só ele conseguir ler todos os e-mails da alta diretoria da Microsoft é um senhor ataque isso daí, né? E aí o pessoal está... Peraí, como é que é? Tinha uma conta de teste que tinha privilégio admin? Como é que pode isso com conta de teste? Você não faz conta de teste com privilégio admin, né? O privilégio admin é um privilégio extremamente restrito. Imagina-se que a Microsoft tenha todo um cuidado de segurança para esse tipo de coisa, né? Infelizmente, esse tipo de situação de ter um teste que acaba indo para a produção e acaba gerando problemas em produção, isso não é uma coisa incomum de acontecer, tá? Em muitas empresas você vê esse tipo de coisa. O pessoal cria um ambiente de teste para fazer homologação, para fazer teste do sistema e publica daquele ambiente de teste para o ambiente principal e a conta de teste vai junto. E aí a conta de teste permite... Tipicamente, a conta de teste é uma conta que foi criada visando só o ambiente de teste, então uma conta que tem senha fácil, não tem nada muito crítico ali, né? Imagina-se que é uma conta que é para ficar só ali no ambiente de teste, mas dali, quando vai para o ambiente de produção normalmente, aí você gera o problema. Usaram exatamente isso. Olha só, não foi uma empresinha qualquer, não foi o desenvolvedor ali da esquina, não. Foi a Microsoft, cara. Imagina o risco que é isso, né? Eu já identifiquei várias vezes problemas com o ambiente de teste, né? Por exemplo, o problema mais comum é o contrário, são as pessoas trazerem informações do ambiente de produção para o ambiente de teste. Por que isso é problema? Isso é problema porque o ambiente de teste é um ambiente com menos segurança, é um ambiente que mais gente tem acesso. Um monte de desenvolvedor tem acesso ao ambiente de teste justamente porque precisa testar o código, testar a aplicação e coisa e tal. Quando você traz o ambiente de produção para teste, você está expondo esses dados de produção a um risco de vazamento muito maior, né? Você tem duas possibilidades para o ambiente de teste. Você pode gerar todos os dados num sistema de geração de massa de teste, existem sistemas por aí que fazem isso ou você pode fazer embaralhamento dos dados de produção. Você pega os dados do ambiente de produção, embaralha eles todos, tem sistemas que fazem isso também, data mapper, data... Tem uns sistemas desses e você puxa do ambiente de produção para o ambiente de teste, embaralhando esses dados todos. Então são os mesmos dados de produção, mas totalmente inúteis. Por quê? Porque pega o nome de um registro, com o endereço do outro, com a senha do terceiro, e aí, ou seja, isso aí no final das contas não serve mais para nada porque está tudo bagunçado ali dentro, né? Aí é arriscado, mas é o melhor que você pode fazer nessa situação. Muito importante, as senhas têm que ser todas alteradas, tá? As senhas você não pode copiar do teste para a produção, desculpa, da produção para teste, porque mesmo que as pessoas fiquem sabendo quais são as senhas que tem no seu ambiente, mesmo que não saiba de que usuário é aquela senha, ele já tem agora um conjunto limitado de senhas para testar, para abrir a conta de qualquer usuário. Então as senhas têm que ser sempre zeradas no ambiente de teste, mas os outros dados você pode misturar que aí você evita a quebra de privacidade. Teve um caso de um banco brasileiro que eu fiz uma análise dessa, eles tiveram um problema exatamente como esse em que o pessoal do desenvolvimento costumava copiar o banco da produção e em determinado momento eles demitiram o desenvolvedor, o desenvolvedor pegou um CD, botou lá no computador dele e copiou toda a base de teste que era a base da produção e logo em seguida isso foi vendido no mercado negro e resultou em vários ataques a clientes desse banco, um evento realmente complicado que aconteceu na época, já estava muito no passado isso, já foi tudo corrigido, não tem mais esse risco, mas foi uma dor de cabeça enorme nessa época. Enfim, bancos de dados de teste tem que ter só dados de teste. Aqui justamente era uma aplicação de teste, uma aplicação legada, então justamente estavam fazendo, certamente estavam fazendo teste de passagem para a versão mais nova do ambiente deles e aí tinha esse usuário de teste, o pessoal criou o usuário de teste para fazer algum teste no ambiente de teste, só que quando replicaram esse ambiente, passaram as mudanças para a produção, o usuário de teste foi também, ou então foi um usuário de teste criado em produção. Cara, não tem alternativa boa nisso daqui, alguém fez uma coisa muito feia na Microsoft, criar um usuário de teste com senha simples, mas com acesso administrativo, porque veja, se você tem uma conta de teste que não tem privilégios administrativos, não adianta, você não consegue fazer nada com ela, a pessoa consegue entrar naquela senha de teste, naquela conta de teste, mas não consegue fazer nada com isso. Enfim, o pessoal está colocando aqui que o que eles não falaram é que para dar direito de acesso ao alt a todos os mailboxes, como aconteceu aqui, você precisa ser um administrador geral do Microsoft Office, do Microsoft Exchange, era isso que eles estavam fazendo aqui. Ou seja, no final das contas, não é uma vulnerabilidade que foi usada aqui, o que aconteceu foi que alguém fez uma merda muito grande na configuração de deixar essa conta de teste com privilégios de administradores no ambiente de produção, isso jamais deveria ter acontecido, uma lambança da Microsoft mesmo. E aí o pessoal até lembra que teve outras empresas que tiveram a mesma coisa, então talvez seja um problema mais sério nessa história toda. E além disso, isso pode ter comprometido outros sistemas da Microsoft. Lembra, hoje em dia você tem esse ataque de supply chain, que é um ataque muito sério, aquele ataque em que você entra na equipe de desenvolvimento e compromete o código que está sendo desenvolvido, de forma que aquele código comprometido quando chegar em produção vai permitir um ataque contra os clientes daquela empresa que usam aquele software. É um negócio preocupante mesmo. E no final das contas, a gente não sabe se chegou a isso, o que a gente tem certeza, o que a Microsoft falou, é que eles conseguiram ler e-mails de toda a diretoria da Microsoft, mas só isso já é uma coisa absurda, imagina. Diretoria da Microsoft, imagina o que esse pessoal não trata por e-mail ali de coisas importantes, de estratégias importantes, ficou tudo aberto, né? Tome cuidado com isso, não confunda o ambiente de teste com o ambiente de produção, jamais faça um teste em ambiente de produção. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.